A Prefeitura, em conjunto com a construtora Conter, que é responsável pelas obras do perito urbano de Araguari, bem como pela construção dos viadutos, liberou as referidas áreas, demolindo muros e acessando ao interior dos mesmos. Imediatamente, o DENIT desviou o tráfego para as mesmas, abrindo espaço para o trabalho de conclusão dos viadutos, bem como da passagem de nível para o bairro Novo Horizonte, no acesso da rua Otacílio Pinto de Oliveira. Foram feitas essas duas desapropriações desses imóveis ao final da Otacílio Pinto de Oliveira, ao custo de R$ 123 mil, permitindo-se, a partir da última quarta-feira, desviar o trânsito para essas duas marginais, onde o fluxo de veículos poderá fluir com bastante naturalidade e com maior segurança. Inclusive, a Secretaria de Trânsito e Transporte da cidade tem feito várias intervenções do trânsito no perito urbano devido às obras do viaduto. Sem sombra de dúvida. É uma dinâmica do trânsito que requer a participação efetiva da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte garantindo uma melhor fluidez com maior segurança. As demolições das casas construídas e terrenos começam quando? Já começaram na manhã do último sábado. Estão em pleno vapor e permitindo o deslocamento dos veículos com total segurança.